Olá pessoal, sou o Renan Rangel e vou mostrar para vocês hoje aqui a minha coleção do Jaspio. Tenho aqui para vocês o LP, o disco com as trilhas sonoras da série. Vou pegar para vocês verem aqui rapidinho o encarte atrás, as músicas. Isso aqui é mais para quem viveu a época mesmo, para lembrar dos LPs, é um boneco, aquele que tem um botãozinho aqui atrás, você aperta para ele mexer o braço e dá a espadada, as histórias em quadrinhos, tem até o número 1 aqui, coloquei dentro de um saquinho, esses cartãozinhos são para você colocar no retoprojetor, você colocava no retoprojetor e li as historinhas na parede, tinha a linha do Jaspio e do Stangemas. O álbum está sem a capa porque ele é meu de infância, eu não comprei no Sebo, ou algo desse tipo. Ele é meu de infância, então andava com o álbum para baixo e para cima e ele acabou, nos anos 80 acabou quebrando, rasgando a capa. Ele também vinha com os Stangemas, tudo era de tempo e vinha Jaspio e Stangemas na época. Mas é bastante antigo o álbum, está quase completo, está faltando algumas figurinhas. Um tamanho aqui, aproveitando, esqueci de falar dela. tem aqui também rapidinho que fala o Jaspion 2 né só que na verdade não é o Jaspion né mas falava Jaspion 2 mas não era aqui algumas figurinhas e tem aqui também o álbum e outras figurinhas de chiclete né tá até pintado aqui porque como eu disse é meu de infância eu era criança e que ela tava pintando né figurinha que vinham no chiclete e também junto com os changemans lá pra frente tem uns changemans aqui e a história em quadrinhos também minha de infância tá sem a capa tudo sem a capa mas é do Jaspion e tem a revistinha Herói número 22 que fala também do Jaspion o Jaspion uma matéria sobre ele aqui e essa revistinha dos Trapalhões é que tem uma historinha aqui com os os Trapalhões são os changemans e as como aparece para pegar o monstro e ficam brigando com aquele que vai destruir o monstro e ainda bem bacaninha também é isso aí pessoal da coleção do Jaspion espero que tenham gostado valeu